Diz pra mim o que fazer para te conquistar Te percebo em qualquer lugar Amorando no meu pensamento Diz pra mim qual caminho eu tenho que seguir Para falar do meu imenso amor e parar de sofrimento O amor é tudo, acende a vida, deixa o tempo mais bonito A gente sonha, a gente busca o infinito Se sente leve, tem vontade de voar E eu te procuro Porque existe essa loucura no meu coração E eu queria dividir contigo essa emoção E com a força do meu peito poder te falar Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo O seu corpo é uma fonte de desejos Me fascino com seus beijos Tudo que faço me lembra você Te vejo em meus sonhos, em pensamento Não te esqueço um só momento Esse amor que me faz sofrer No meio da noite uma dor me consome No meu desespero eu grito seu nome Distante assim é tão ruim Isso me dói demais Preciso tanto do seu amor Com ele eu tenho paz Pobre de mim Vivendo assim Sem ter você aqui Seu amor é uma semente O meu coração é o jardim Que aos poucos foi crescendo E tomou conta de mim Seu amor é uma semente Meu coração é o jardim Que aos poucos foi crescendo E tomou conta de mim Que aos poucos foi crescendo A noite no meu quarto Solidão Fico olhando as estrelas Procurando você Você não está Meu coração bate mais forte Pensamento vagueia Onde está você De que aos poucos foi crescendo Me faz sofrer De que aos poucos foi crescendo Vem, vem matar a saudade, tem vontade de te ver, tô louco por você. Vem, me traz a felicidade, eu me fico desse amor, beijado um jeito que for. Vem, me traz a felicidade, eu me fico desse amor, beijado um jeito que for. Vem, você não está, meu coração bate mais forte, pensamento vagueia. Vem, vem matar a saudade, tem vontade de te ver, tô louco por você. Vem, me traz a felicidade, eu me fico desse amor, beijado um jeito que for. Vem, vem matar a saudade, tem vontade de te ver, tô louco por você. Baby vem me ver, eu não sou nada longe de você. Vem, vem me ver, meu coração só sabe te querer. Vem me ver, o nosso amor não pode se acabar. Vem, vem, vem me ver, meu coração só sabe te querer. Vem, vem me ver, meu coração só sabe te querer. Não dá pra viver, meu coração só sabe te querer. Não dá pra viver se você me deixar. Vem, vem me ver, meu coração só sabe te querer. Tudo que eu vejo faz lembrar você. E a solidão quer me abraçar. O meu coração te ama, o meu coração te quer Meu amor não deixa a chama, se ar apaga Acho que eu perco, posso te perder Não dá pra viver se você me deixar O meu coração reclama, ele sabe o que quer Meu amor não deixa a chama, se ar apaga Baby, vem me ver Eu não sou nada longe de você, vem me ver Meu coração só sabe te querer, vem me ver O nosso amor não pode se acabar Ah, ah, tchu, tchu, tchu Baby, vem me ver Eu não sou nada longe de você, vem me ver Meu coração só sabe te querer, vem me ver O nosso amor não pode se acabar Ah, ah, tchu, tchu, tchu Baby, vem me ver Eu não sou nada longe de você, vem me ver Meu coração só sabe te querer, vem me ver O nosso amor não pode se acabar Foi de mim Nunca mais Você linda Como vai Não, não posso Entender Eu não quero Te perder Eu não posso admitir O que inventaram Percebo que estão Se divertindo Usando o dins azul Me encontraram Ou outra eu estava te traindo Perguntas por aí Se estou sofrendo Pra mim somente tu Oh minha amada Não deve acreditar Em mil atores Fazendo tempestade Em copo d'água Onde estás? Você sim Você nunca acreditou Te escrevi Você sim Você nunca me retornou Onde estás? Pensa em mim Ou será que me esqueceu? Diz pra mim Apesar da distância Sou todo o seu Pra mim não faz sentido É tudo ou nada Procuro por você Porque te amo Não sei se continua em mim Pensando Só sei que tudo é triste É desengano Eu sou teu menino Eu sou teu menino Apaixonado Eu te preciso Desesperado Onde estás? Onde estás? Você sim Você nunca acreditou Te escrevi Você sim Você nunca me retornou Onde estás? Pensa em mim Ou será que me esqueceu? Diz pra mim Apesar da distância Sou todo o seu Eu não posso admitir O que inventaram Percebo que estou Se divertindo Usando diz azul Me encontraram Ou outra Eu estava te traindo Perguntas por ali Estou sabendo Pra mim Somente tu A minha amada Não deve acreditar Em mil amores Nascendo tempestade Em copo d'água Sou teu menino Apaixonado Eu te preciso Desesperado Onde estás? Onde estás? Já tentei Mas não consigo Te esquecer Nada no mundo É maior que a saudade E sinto por você Eu não sei Não sei se posso Aguentar Te ver com outra pessoa Beijando outra boca E não chorar E não chorar Por que você se põe E me deixou assim Perdido e agora Quem vai cuidar de mim? Estou morrendo aos poucos E não quero mais sofrer Ainda te amo E não vivo sem você Ainda te amo E não vivo sem você Já tentei Mas não consigo Te esquecer Nada no mundo É maior que a saudade Que sinto por você Eu não sei Não sei se posso Aguentar Te ver com outra pessoa Beijando outra boca E não chorar E não chorar Por que você se põe E me deixou assim Perdido e agora Quem vai cuidar de mim? Estou morrendo aos poucos E não quero mais sofrer Ainda te amo E não vivo sem você 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 E não vivo sem você Ainda te amo E não vivo sem você Ainda te amo O que é que há, o que você tem, se é entre a gente, tá tudo bem. Ou será que estou enganado, dos seus planos já fui descartado, fala aqui pra mim, o que foi que aconteceu com a gente, de repente você é diferente, me evitando assim. O que é que há, onde se perdeu, aquele amor que você me deu. Coragem diz pra mim, que o nosso amor chegou ao fim, eu admito, vou sofrer, nunca pensei em te perder. Mas é melhor que seja assim, não tenha dó de mim. Música 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 Cuidado com o que fala, com o que pensa, você pode se enganar, pelas pedras do caminho, você pode tropeçar. Música 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 Longe um do outro vai pintar tanta vontade, de amar o outro alguém como se ama de verdade, só o tempo vai dizer qual de nós dois, vai morrer de saudade. Música 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 Aquele amor verdadeiro, aquele amor companheiro, Música Come dentro de mim, você pode se ver a todo momento O teu jeito de amar, te faz gola de muito, e do meu sentimento É o bem que faz, bem você é demais, eu entrego o teu Quando estou com você, eu percebo que é Tenho medo de ouvir, talvez, esse amor se desprela de mim Mas o amor quando é que está bem, não se pensa em mim Me dá teu corpo, eu quero me deitar, sentir seu coração Usando o limbalo da nossa paixão, menina, te quero, te amo demais Me dá teu corpo, só ele pode alimentar o meu prazer Não quero nem sonhar, me posso te perder Se eu perder você, eu perdoe o teu corpo Se eu perder você, eu perdoe o teu corpo Me dá teu corpo, só ele pode alimentar o meu prazer Não quero nem sonhar, me posso te perder Se eu perder você, eu perdoe o teu corpo Eu perdoe o teu corpo, só ele pode alimentar o teu corpo Eu perdoe o teu corpo, só ele pode alimentar o teu corpo A gente sempre é pra bater O corpo tem que ter uma voz, não pensa em mim Não dá pra descansar, os olhos só conseguem mentir A gente tem que dar pra dormir, mas só moramos em mim Não quer saber de nada, não quer ver O tempo é inimigo, pode te falar O resto é uma noção, não é uma história de flor Eu quero estar contigo, sei lá como for Sem nada de fome, eu não vou pra esperar Vem meu amor, não faz assim Você é tudo aquilo que você tem pra mim Vem meu amor, não dizia Você já é a bola do meu coração Meu amor, não faz assim Você é tudo aquilo que você tem pra mim Vem meu amor, não dizia Você já é a bola do meu coração Tô fazendo amor com outra pessoa Mas meu coração Vai ser pra sempre teu O que o povo faz A alma perdoa Tanta solidão Quase me enlouquecer Vou falar que é amor Vou jurar que é paixão E dizer o que eu sinto com todo carinho Pensando em você Vou fazer o que for E com toda emoção A verdade é que eu minto Que eu vivo sozinho, não sei me esquecer E depois acabou A ilusão que eu criei Emoção foi embora E a gente só pede pro tempo correr Já não sei quem amou O que será que eu falei? Dá pra ver nessa hora que a moça Só se mete depois no prazer Que tá dentro do meu peito Coisa linda Ó pensando no teu jeito Eu amo Enquanto o desejo vem É teu nome que eu chamo Faço até gostar de alguém Mas é você que eu amo É... Edson Júnior, violões Garoto Vou falar que é amor Vou jurar que é paixão E dizer o que eu sinto com todo carinho Pensando em você Vou fazer o que for E com toda emoção A verdade é que eu minto Que eu vivo sozinho, não sei me esquecer E depois acabou E depois acabou A ilusão que eu criei É... Já não sei Quem me amou O que será que eu falei? Dá pra ver nessa hora que a moça se mete Depois do prazer E pra ver Eu tenho sempre uma saudade Só pensando no teu jeito Eu amo de verdade E quando o desejo vem É teu nome que eu chamo É teu nome que eu chamo Faço até gostar de alguém Mas é você que eu amo Eu sei que eu amo Eu sei que eu amo Vem ao dentro do meu peito Sempre uma saudade Saudade, saudade Só pensando no teu jeito Eu amo de verdade Liberdade E quando o desejo vem É teu nome que eu chamo É teu nome que eu chamo Chega de plantar loucura No campo do meu sentimento Ainda estou apaixonado Amor, nosso amor anda bem doente Dando impressão que está tudo acabado Nossa felicidade já não anda contente E não nos olhamos tão apaixonados Amor, meu amor, cuidado com a vida Doutora Paulinha Mensagens pedidas Ela não está com nada Alô, Cacá Sei que você anda bem sentida Até vacileiro e te fiz magoada Não foi por maldade Te feria Nossa relação Já sinto saudade De você No meu coração Chega de plantar loucura Do campo do meu sentimento Chega de pensar o tempo Ainda estou apaixonado Chega dessa ideia louca E pensar em pensar em ir embora Dizem adeus a quem se ama Tá por fora Oh, meu amor, cuidado com a vida Oh, meu amor, cuidado com a vida Essa despedida já não tá com nada Eu sei que você anda bem sentida Eu sei que você anda bem sentida Do campo do campo do meu sentimento Chega de pensar o tempo Aí estou apaixonado Aí estou apaixonado Chega dessa ideia louca De pensar em ir embora Dizer adeus a quem se ama Dizer adeus a quem se ama Tá por fora Chega de tanta loucura, no campo do meu sentimento Chega de fechar o tempo, ainda estou apaixonado Chega dessa ideia louca, de pensar em ir embora Dizer adeus é quem se ama, tá por fora É, dei toda a minha vida pra você Só você não soube entender o meu amor É, agora está pedindo pra voltar Se esquece que me fez chorar Você me machucou Não, não posso aceitar Você só quis fingir Você só quis brincar Machucou meu coração Só me fez chorar Quando você foi embora, quem chorou fui eu Quem sofreu fui eu Você nem brigou Agora você quer voltar Quem não quer sou eu Quem não sou fui eu O meu amor acabou É, agora está pedindo pra voltar Se esquece que me fez chorar Se esquece que me fez chorar Você me machucou Não, não posso aceitar Não, não posso aceitar Você só quis fingir Você só quis brincar Você só quis brincar Machucou meu coração Só me fez chorar Quando você foi embora Quando você foi embora Quando você foi embora Quem chorou fui eu Quem sofreu fui eu Você nem ligou Agora você quer voltar Quem não quer sou eu Quem cansou fui eu O meu amor acabou Quando você foi embora Quando você foi embora Quando você foi embora Quem chorou fui eu Quem sofreu fui eu Quem sofreu fui eu Você nem ligou Agora você quer voltar Quem não quer sou eu Quem cansou fui eu O meu amor acabou Quando você foi embora Quem chorou fui eu Quem sofreu fui eu Você nem ligou Agora você quer voltar Se me perguntar por esse amor Vou te dizer Não quero nada Nada Simplesmente digo Acabou entre nós dois Não há mais nada Nada Pra quem insistir Se não deu certo Tudo bem Vai ser melhor pra nós Isso é tão normal Um fogo de palha Nuvem passageira Foi embora Feito amor de carnaval Sempre vou lembrar Daquele beijo Que você me deu Vou seguir o meu caminho Numa boa Você segue o seu O amor Não aconteceu O amor Não aconteceu Se me perguntar por esse amor Vou te dizer Não quero nada 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 Simplesmente digo Acabou entre nós dois Não há mais nada Nada Pra quem insistir Pra quem insistir que não deu certo Tudo bem Vai ser melhor pra nós Isso é tão normal Isso é tão normal Um fogo de palha Nuvem passageira Foi embora Feito amor de carnaval Sempre vou lembrar Sempre vou lembrar Daquele beijo Meu caminho Meu caminho Numa boa Você segue o seu O amor Não aconteceu O amor Não aconteceu O amor Não aconteceu O amor Não aconteceu O amor Faço meu pedido Para sempre Namorar contigo Perfeição de mulher Fico louco Dou um grito É bonito Estar contigo Todo mundo te quer Por você Encaro até Bandido Sem medo De morrer Mas se for por você Traído Não importa viver Perdi o emprego E o juízo Pra ficar contigo Que avião de mulher Chega a noite A estrela Brilha Pra ficar contigo Seja o que Deus quiser Com você Em qualquer Abrigo Minha lua de mel Mesmo estando Até ferido Você me leva Pro céu Fala em seu ouvido Dão a cara Pro perigo Pra ficar contigo Amor Dão um jeito Sem aflito Faço até Feito Pra ficar contigo Meu bem Me quer Minha mulher Piso em brasa Lavo prato Qualquer coisa Faço pra ficar Comigo Eu tenho um amor Vá Vá Rua Limpo Carro Lago Do cigarro Se ficar Comigo Meu bem Quem me quer, minha mulher Perdi o emprego e o juízo pra ficar contigo Que avião de mulher Chega a noite e a estrela brilha pra ficar contigo Seja o que Deus quiser Com você em qualquer abrigo Minha lua de mel Mesmo estando até ferido Você me leva pro céu Fala em seu ouvido, dou a cara pro perigo Pra ficar contigo Amor Dou um jeito sem aflito, faço até pediço Pra ficar contigo Meu bem me quer, minha mulher Pija em braça, lava o prato Qualquer coisa faço pra ficar contigo Amor Vago, rua, limpo, carro, lago do cigarro Se ficar comigo Meu bem me quer, minha mulher Fala em seu ouvido, dou a cara pro perigo Pra ficar contigo Amor Dou um jeito sem aflito, faço até pediço Pra ficar contigo Meu bem me quer, minha mulher Piso em braça, lava o prato Qualquer coisa Fala em seu ouvido, dou a cara pro perigo Fala em seu ouvido, dou a cara pro perigo Fala em seu ouvido, dou a cara pro perigo Fala em seu ouvido, dou a cara pro perigo Fala em seu ouvido, dou a cara pro perigo De uma paixão que eu não quis Nunca imaginei viver esse lamento Tanta falta você faz no coração nesse momento Quem sabe não é muito tarde Vou pedir você de volta pra que eu possa ser feliz Amor não dá pra que eu possa ser feliz Não sei razão, não sei o que eu sou feliz Meu perdão pra mim, nem gosto de prazer O que perdi, não sei o que eu posso ser feliz Só faz aumentar o medo de ouvir o que eu sei Não te quero mais Medo de ouvir o que eu sei É da vida eu não Jorando você pediava Que eu não brincasse a surta a ti Como um sentimento Pois talvez eu sentia a dor Eu vi o fim mais Como um tempo Com certeza a saudade Mas a dor vai me perder De um luxo Que eu não quis Nunca imaginei viver esse lamento Tanta falta você faz no coração nesse momento Quem sabe não é muito tarde Quem sabe não é muito tarde Vou pedir você de volta pra que eu possa ser feliz Amor não dá pra que eu possa ser feliz Sem razão Só antes de me sofrer É um perdão pra mim, nem gosto de prazer Que feliz Que a paz Só faz aumentar o medo E se a paz Com certeza a saudade Amor não dá pra que eu possa ser feliz O teu perdão pra mim tem gosto de prazer O que define de trás só faz aumentar o medo De ouvir que você não te deram mais Medo de ouvir que você é da vida Você até que tentou Uma das minhas primeiras composições Eu serei como o Irmão Fernando Pires Essa não pode faltar muito Momentos de paixão Faz tempo que eu te quero do meu lado Dois corações Apaixonados Dois corpos, duas almas e um só coração Louca paixão Essa nossa história Te abraçar Te levar Comigo Te envolver Enlouquecer Sem juízo Tá doendo Tô sofrendo Enlouquecendo de amor Quero seus beijos Meus carinhos Seu amor Tá doendo Tá doendo Tá doendo Tô sofrendo Enlouquecendo de amor Quero teus beijos Teus carinhos Preciso desse amor Faz tempo que eu te quero do meu lado Dois corações Dois corações Apaixonados Dois corpos, duas almas Não só coração Louca paixão Essa é a nossa paixão Essa é a nossa paixão Essa é a nossa paixão Te abraçar Te abraçar Te levar Te levar Comigo Te envolver Te enlouquecer Sem juízo Tá doendo Tá doendo Tô sofrendo Enlouquecendo de amor Quero seus beijos Seus carinhos Seu amor Tá doendo Tô sofrendo Enlouquecendo de amor Quero seus beijos Quero seus beijos Seus carinhos Preciso desse amor Tá doendo Tá doendo Tô sofrendo Enlouquecendo de amor Quero seus beijos Teus carinhos Quero seus beijos Quero seus beijos Quero seus beijos Seus carinhos Preciso desse amor Cata quando você passa Eu juro descompasso ao meu coração Você diz que não dá bola Mas rebola a bola Na minha canção Mexe que remece Mexe Esse sobe e desce Esse vai e vem Vem amor Vem 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 amor Vem 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 Cata se você soubesse Que você me aquece só com seu olhar E você me norteia quando pamboleia Pra me provocar Mexe, que remexe, mexe Esse sobe, desce, esse vai e vem Vem, amor Mas quem vem, 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 vem Vem, amor Vem, vem, vem No zigue-zague, zigue-zague do seu bumbum Meu coração vai chica-tica-bum No zigue-zague, zigue-zague do seu bumbum No zigue-zague, zigue-zague do seu bumbum No zigue-zague, zigue-zague do seu bumbum Meu coração vai chica-tica-bum No zigue-zague, zigue-zague do seu bumbum No zigue-zague, zigue-zague do seu bumbum Meu coração batica-dica-bum A zigue-zague, zigue-zague, o seu bom bom O zigue-zague, zigue-zague, zigue-zague Na sua batica-dica-bum A zigue-zague, zigue-zague, o seu bom bom O amor pra sol menor Tinha você nas mãos, tinha tudo e não sabia Tinha o seu coração, infelizmente eu não via Hoje eu sei que eu não te dei, o amor que merecia Ah, se eu pudesse voltar atrás, a meu Deus como eu queria Queria ter mais uma chance, ter você comigo Sei que merecesse castigo, por tudo que te fiz sofrer Estou pedindo uma nova oportunidade, agora é só felicidade Que eu tenho pra te oferecer Tinha você nas mãos Tinha tudo e não sabia, tinha o seu coração Infelizmente eu não via, hoje eu sei que eu não te dei O amor que merecia Ah, se eu pudesse voltar atrás, a meu Deus como eu queria Queria ter mais uma chance, ter você comigo Sei que merecesse castigo, por tudo que te fiz sofrer Estou pedindo uma nova oportunidade, agora é só felicidade Que eu tenho pra te oferecer Queria ter mais uma chance, ter você comigo Queria ter mais uma chance, ter você comigo Sei que merecesse castigo, por tudo que te fiz sofrer Estou pedindo uma nova oportunidade, agora é só felicidade Que eu tenho pra te oferecer Queria ter mais uma chance de ter você comigo Sei que mereço esse castigo Por tudo que te fiz sofrer Estou pedindo uma nova oportunidade Agora é só feliz Quero te amadorar Quero ficar com o meu coração Quero por você A vida e a vida Quando eu vou me beijar Quando eu vou me batar com a linha do mar Vai ter pra valer A vida e a vida Olha bem pra mim E diz que não vai me abandonar E se algum dia eu chorar Vai ter que pra ver minha paixão Ah, meu bem querer Sempre confio e comunidade Preciso sentir o que é o amor Só quero você, meu amor Quero te amadorar Quero te amadorar Quero por você Eu não sei se me deixar No banco da prazo na linha do mar Vai ter pra valer Eu não sei se me deixar Quero ouvir Olha bem pra mim E diz que não vai me abandonar E se algum dia eu chorar Vai ter que pra ver minha paixão Olha bem pra mim Olha bem pra mim E diz que não vai me abandonar E se algum dia eu chorar Vai ter que pra ver minha paixão Olha bem pra mim E diz que não vai me abandonar E se algum dia eu chorar Vai ter que pra ver minha paixão Preciso sentir o que é o calor Só quero você, meu amor Ai, morena Esse pacote é pra você Que passa com graça Arrasando com uma coisa Ai, morena Morena do cabelo de E.T. Juro que estou amarrado Nesse teu gingado Parei em você Como é que eu faço Pra curtir o teu carinho Procure arrumar o jeitinho De me dar uma atenção Uma atenção Eu quero saber os segredos Do teu coração Oh, morena Morena do cabelo de E.T. Juro que estou amarrado Nesse teu gingado Parei em você Como é que eu faço Pra curtir o teu carinho Procure arrumar o jeitinho De me dar uma atenção Uma atenção Eu quero saber os segredos Do teu coração E quem guarda segredo Com medo Fazendo rinquedo Pra não se entregar Na volta da reviravolta Se perde Se solta E diz anda a chorar As regras do amor Eu não sei Morena Te quero jogar Prometo na forma da lei Não deixarei de te amar Morena do cabelo Que emeiro Juro que estou amarrado Nesse teu gingado Parei em você Como é que eu faço Como é que eu faço Pra curtir o teu carinho Procure arrumar o jeitinho De me dar uma atenção Uma atenção Eu quero saber os segredos Do teu coração Oh, morena Morena do cabelo de E.T. Juro que estou amarrado Nesse teu gingado Parei em você Como é que eu faço Pra curtir o teu carinho Procure arrumar o jeitinho De me dar uma atenção Uma atenção Eu quero saber os segredos Do teu coração Eu te acho barato De fato Meu jeito pagado De te conquistar Talvez seja café pequeno Todo meu veneno Pra te envenenar Nem todo malandro é gay Quando se trata de amor Ver a tento assim Errei Me tire do peito Essa dor Morena do cabelo Que errei Juro que estou amarrado Nesse teu gingado Parei em você Como é que eu faço Pra curtir o teu carinho Procure arrumar o jeitinho De me dar uma atenção Uma atenção Eu quero saber os segredos Do teu coração Oh, morena Morena do cabelo De envenenar Juro que estou amarrado Nesse teu gingado Parei em você Como é que eu faço Pra curtir o teu carinho Procure arrumar o jeitinho De me dar uma atenção Uma atenção Eu quero saber os segredos Do teu coração Oh, morena Morena do cabelo De envenenar Juro que estou amarrado Nesse teu gingado Não parei em você Como é que eu faço Pra curtir o teu carinho Procure arrumar o jeitinho Na gira vai lá Vai lá Pra vida poder melhorar Agora que eu vou Vai lá Pra vida poder melhorar O mundo O mundo é um carro a céu Que girar A sorte não cai do céu Se virar Malandro espantoso Na gira vai lá Vai lá Pra vida poder melhorar Vai lá Vai lá Vai lá Chega mais ar Pra vida poder melhorar Vai levar fé Que a verdade Transforma teu sonho Em realidade Rezando o Pai Nosso Uma Ave Maria Um dia você Chega lá Vê se não Acabou a beira Bate firme Na madeira O santo é forte Vai lá Pra vida poder melhorar Vai lá Vai lá Vai lá Pra vida poder melhorar Pede licença Pro santo Em todos os cantos Cortar os quebrantes Vai na cachoeira Sacode a poeira E se banha Na beira do mar Água morna Em pedra dura Tanto bate Até que fura Vai a luta que dá Vai lá Pra vida poder melhorar Vai lá Vai lá Vai lá Pra vida poder melhorar Vai o mundo O mundo é um carro a céu Que girar A sorte não cai do céu Ser que irá Malandro esporte ao azar Sai fora Na gira Vai lá Vai lá Já fui Pra vida poder melhorar Toda hora Vai lá Pra vida poder melhorar Vai levar fé Que é verdade Transforma o teu sonho Em realidade Rezando o Pai Nosso Uma Ave Maria Um dia você Chega lá Vê se não Marca a bombeira Bate firme Na madeira O santo é forte Vai dar Vai lá Pra vida poder melhorar Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Pra vida poder melhorar Pede licença pros santos Em todos os campos Cortar os quebrantos Vai na cachoeira Sacode a poeira E se banha E se banha Na beira Do mar Água maior Em pedra dura Tanto bate Até que fura Vai a luta Que dá Vai lá Pra vida poder melhorar Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Pra vida poder melhorar Acorda cedo E vai fundo Na gira Do mundo Na fé De Oxalá Vai lá Vai lá Vai lá Que é malandro mesmo Diz o verso Vê se é de papo Caô Se o bicho pegou Você tem que rodar Sente firme Vai lá Pra vida poder melhorar Reza pra Oxumare Pra algum Choroquei Xangô Aí lá Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Pra vida poder melhorar Vai lá Vai lá Vai lá Pra vida poder melhorar Vai lá Vai lá Vai lá Pra vida poder melhorar Vai lá Vai lá Vai lá Pra vida poder melhorar O mundo é um carro a céu